Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Fabrícia. Eu sou criadora de conteúdo digital e também entregadora de aplicativos. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre gorjetas em dobro. O iFood enviou essa mensagem. E pra quem tem dúvida como funciona, eu vou explicar agora. Se o cliente te der uma gorjeta de R$2, o iFood vai te repassar mais R$2. Se o cliente te der uma gorjeta de R$5, mais R$5. R$10, mais R$10 e assim vai. Mas, lembrando que essas gorjetas só serão dobradas no aplicativo. Se você receber a gorjeta em mão, no dinheiro vivo, o iFood não tem como adivinhar, né? Então você não vai receber. Essas gorjetas vão cair junto com o seu repasse, ou seja, na sexta-feira. Que é o dia de pagamento do iFood. Hoje é o dia primeiro, vai começar hoje. E aí vai cair na sexta-feira que vem, né? Porque o que vai cair nessa sexta-feira é o da semana passada, então ainda não tá valendo. Na sexta-feira que vem, que eu não sei que dia que é, vou colocar aqui na tela. Vai cair as gorjetas que você ganhar essa semana em dobro. Então a minha dica é, capricha aí no sorriso, na simpatia. É, tentar não derramar a comida do cliente, levar com todo cuidado. E com certeza você vai ganhar aí umas gorjetas. E vale a pena investir nisso aí, porque quem não gosta, né? De ganhar dinheiro em dobro. E esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu tenho outros conteúdos também voltados para entregadores de aplicativo. Eu fiz até um vídeo também falando das gorjetas de abril em dobro. Eu vou deixar aqui em cima para vocês. E eu também quero que vocês deem uma olhada, se vocês puderem, na playlist entregadores de aplicativo. Que eu também vou deixar aqui para vocês verem. E tem uns conteúdos muito legais. E eu vou continuar fazendo vídeos. E se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo, deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha. Se inscreve no canal. E também, me fala aqui se você conseguiu fazer gorjetas essa semana. E no final do mês, eu vou mostrar para vocês quanto foi que eu consegui fazer nesse mês de junho. Vou fazer um vídeo explicando, tá bom? Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até os próximos vídeos. Tchauzinho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí